Na manhã da última terça-feira foi aberto oficialmente em Cacoal o movimento Maio Amarelo que visa coibir o índice de acidentes de trânsito A gente é parceiro do Maio Amarelo também, que é uma ação da iniciativa privada juntamente com órgãos públicos, sociedade civil que também ajuda no Maio Amarelo E o Detran também é parceiro dessa ação e que nós vamos estar trabalhando com a educação de trânsito para dar apoio ao Maio Amarelo A gente está atendendo algumas solicitações de universidade para trabalhar em parceria com eles também com relação a conscientização de um trânsito mais seguro A gente vai fazer alguns pit stops na rua e vai fazer essas palestras, como eu já disse, nas escolas e a gente também faz uma campanha aqui dentro da própria Siretran Dados estatísticos do Departamento Estadual de Trânsito, Detran de Rondônia revelam que durante o período pandêmico, o trânsito no estado de Rondônia ficou mais letal mesmo registrando redução no número de acidentes A Coordenadoria de Registro Nacional e Estatísticas de Sinistros de Trânsito a Reina Este do Detran Rondônia comparou dados com referência a 2019 e 2020 com reduções significativas na quantidade de acidentes, números de envolvidos e vítimas não fatais Já o número de vítimas fatais registrou aumento de 10,32% no período Os dados também mostram o comparativo de 2020 e 2021 onde registrou redução de 1,55% no número de sinistros de trânsito o aumento de 6,58% no número de envolvidos de 3,16% de vítimas não fatais e 5,4% de vítimas fatais O município de Cacoal, no ano de 2021, teve um total de 769 registros de acidentes de trânsito atendidos pelo Corpo de Bombeiros uma média de 64 acidentes por mês Somente nos quatro primeiros meses de 2022 já foram registrados 300 acidentes de trânsito no município de Cacoal É quase que a metade dos acidentes registrados no ano anterior Segundo estudos realizados, os horários mais propícios a esses acidentes é justamente nos horários de pico É uma problemática que nós já enfrentamos há algum tempo Cacoal é uma cidade bem estruturada As ruas são pavimentadas Há bastante sinalização de trânsito Mas mesmo assim o número de acidentes vem crescendo Diariamente nós sabemos que, principalmente no horário de rush horário de saída, ir ao trabalho, ir da faculdade, escolas é o horário que a gente já se prepara já prevendo que pode acontecer um acidente Então esses horários são o horário de pico onde acontecem mais os acidentes de trânsito Em três meses, o Hospital Regional de Cacoal já realizou 1.150 procedimentos cirúrgicos Nesse quantitativo, a maioria das cirurgias eletivas são justamente relacionadas aos acidentes de trânsito